Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu trouxe pra vocês hoje este modelo maravilhoso. Olhem só que espetáculo que ficou, gente. Estou apaixonada pelo resultado, ficou uma trama maravilhosa mesmo, pessoal. Espero muito que vocês gostem, preparei essa aulinha com muito carinho pra vocês. Pessoal, eu gostaria de pedir, se possível, deixem um like aqui no vídeo, compartilhem. Não custa nada pra vocês, mas aqui para o canal faz toda a diferença. Agradeço de coração. E os que ainda não são inscritos, inscrevam-se pra ficar por dentro das novidades. Vamos lá, então, pessoal, pra nossa lista de materiais para a aulinha de hoje. Vamos estar utilizando pérolas de número 10, pérolas de número 3, também número 4. Vamos precisar de florzinhas de acrílico. Pessoal, eu estou utilizando aqui cristais, tá? Se vocês não tiverem, podem estar fazendo miolinho aqui das nossas flores com pérolas de número 8. Também vai ficar lindo, tá bom, pessoal? Vamos dar início, então. Pessoal, essa trama a gente vai utilizar bastante fio, tá? Então, pra começar, vamos pegar um metro e meio, depois a gente faz a emenda conforme for acabando o nosso fio, tá bom? Vamos iniciar com seis pérolas de número 4 no nosso fio. Vamos dar aqui os nossos nozinhos iniciais. Vou dar o primeiro nó e no segundo nó eu faço um nozinho dando três laçadas aqui no fio para que fique bem reforçado. Vou puxar aqui, firmar bem, pra não ter perigo de arrebentar. Feito isso, não vamos esconder o nosso nozinho agora, tá, pessoal? Porque a gente vai passar por dentro das pérolas, senão vai acabar atrapalhando, tá? Depois a gente arremata. Vou introduzir a minha agulha em uma pérola de número 4. Vou pôr na minha agulha agora uma pérola de número 10, uma 4, uma pérola de número 10 novamente, uma 4 e mais uma pérola de número 10. Esta seguinte sequência, venho aqui no meu trabalho, meu fio está saindo deste lado da pérola de número 4, correto? Vou entrar por dentro dela pelo sentido contrário e vou pegar a número 4 da frente, tá? Vou puxar aqui o meu fio e vai ficar assim. Vou pôr novamente uma pérola de número 10, uma pérola de número 4, uma 10 e uma 4. Agora, vamos trabalhar com essa sequência, tá? Venho aqui no meu trabalho. O meu fio está saindo desta pérola de número 4 aqui da base, né, pessoal? Deixa eu focar aqui pra vocês poderem visualizar. Desta pérola 4 da base. Vou descer agora por dentro da pérola 10 que colocamos anteriormente. Vou virar a minha agulha. Vou pegar duas pérolas 4 aqui da minha base. Vou puxar o meu fio e está ficando assim. Coloquei novamente aqui no meu fio as minhas pérolas, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Desço novamente por dentro da número 10 e pego duas pérolas 4 da minha base. Vou puxar o meu fio e novamente eu vou pôr a mesma sequência. Uma 10, uma 4, uma pérola 10 e uma 4. Venho no meu trabalho, desço por dentro da 10, viro a minha agulha e pego duas 4 aqui da minha base. Sempre da mesma maneira, tá, pessoal? Ó, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Venho no meu trabalho, desço por dentro da 10, vou virar a minha agulha e vou pegar as duas últimas pérolas 4 aqui da minha base. Vou subir por dentro da pérola 10 da frente. Olhem só como é que vai ficar. Desci por dentro da 10, peguei as duas 4 da base e subi novamente. Agora, vamos fechar a nossa primeira flor de renda francesa. Vamos pôr uma pérola 4, uma 10 e uma 4. O meu fio está saindo desta pérola de número 10. Aqui, pessoal, vou descer por dentro da pérola da frente com a minha agulha. Vou puxar. E ficou assim. Agora, vamos dar início à nossa próxima flor. O meu fio está saindo aqui da minha 10. Vou passar por dentro da 4, vou virar aqui a minha agulha e vou subir por dentro da próxima 10. Agora, o meu fio ficou saindo aqui, ó, desta pérola de número 10. Pessoal, aqui, nós vamos fazer cinco flores desta, tá? Eu vou fazer a segunda com vocês. Depois, vocês vão fazer mais três, até fechar as cinco, tá? Vocês podem retornar o vídeo, porque é sempre da mesma maneira, tá bom? Vamos aqui fazer a segunda, então. Vou passar por dentro da minha pérola 4 e vou puxar o meu fio. Vou pôr agora quatro pérolas de número 4 aqui na minha agulha. Venho aqui no meu trabalho, o meu fio está saindo desta 4, correto? Venho na pérola da frente, número 4, passo por dentro dela e volto novamente por dentro da 4 de onde saímos. Vamos fazer aqui o miolinho da nossa segunda flor. Ficou assim. Vamos passar a nossa agulha por dentro da pérola 4 ao lado, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Assim, estamos aqui, nesta pérolazinha de número 4. Agora, vamos pôr na agulha uma pérola 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Opa! Caiu aqui a minha pérola. Agora, viemos aqui no nosso trabalho, meu fio está aqui na 4 da base, vou descer por dentro desta pérola 10 aqui. Vou virar a minha agulha e vou pegar duas pérolas 4 aqui da minha base. Você vai puxando o seu trabalho que ele vai se ajustando. Ficamos assim. Vamos pôr agora uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Venho no meu trabalho, desço por dentro da 10, viro minha agulha e pego duas 4 da base. Puxo aqui o meu fio. E está ficando assim. Novamente, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Venho no meu trabalho, desço por dentro da 10, vou pegar as duas últimas 4 da minha base e já vou subir por dentro da próxima 10 pra poder fechar aqui a minha flor. Agora, colocamos uma 4, uma 10 e uma 4. Vou descer por dentro da pérola de número 10. Agora, vou passar por dentro da pérola 4, aqui da minha base, vou virar a minha agulha e vou sair aqui, nesta pérola do meio. Pessoal, assim ficou a nossa segunda flor. Nosso fio sempre vai sair aqui, ó, desta pérola número 10 do meio, pra gente dar sequência, tá? Vamos fazer o total de cinco flores destas, tá? Sempre da mesma maneira. Voltem um pouquinho o vídeo e façam exatamente igual fizemos essa segunda aqui, tá? Vamos fazendo o miolinho e vamos fazer cinco flores. Retornando aqui com vocês, pessoal, como eu falei, vamos ficar com cinco flores grudadinhas uma nas outras, tá? Eu vou finalizar aqui, vou fechar a minha última flor, ó, vou descer aqui por dentro da 10, vira a minha agulha e pego a 4 da base, correto? Ó, puxei aqui e ficou as minhas cinco flores. Agora, vou subir dentro da pérola de número 10 aqui da ponta. Agora, nós vamos estar fazendo estas folhinhas aqui, ó, este detalhezinho aqui nas nossas pérolas de número 10. Vamos pôr na agulha seis pérolas de número 3. Coloquei aqui seis pérolas de número 3 na minha agulha. O meu fio está saindo do lado de cima da pérola, correto? Vou subir por dentro dela novamente, levando o meu fio para cima. Ficou assim. Novamente, vou pôr seis pérolas. Coloquei as seis pérolas, venho novamente e subo por dentro da pérola de número 10. E ficou assim, ó, nossa primeira pérola número 10 está contornada, tá? Feito o detalhezinho aqui. Meu fio ficou saindo aqui agora, correto? Então, preciso vir para a próxima pérola de número 10. Como vou fazer? Simplesmente andar por dentro das pérolas até chegar aqui na próxima pérola onde vamos trabalhar. Cheguei aqui na próxima pérola, vou pôr seis pérolas de número 3. Coloquei aqui as minhas pérolas. Agora, o meu fio ficou saindo do lado de baixo. Então, vou descer por dentro dela com a minha agulha. Vou puxar e ficou assim. Vou pôr novamente seis pérolas. Venho aqui na minha pérola de número 10 e vou descer novamente por dentro dela. E ficou assim. Agora, o meu fio está aqui nesta pérola de número 10, correto? Preciso trabalhar a próxima. Então, vou andar por dentro das pérolas até chegar nela. Vou passar por dentro desta número 4 da base, viro a minha agulha e já aproveito pra pegar a próxima 10 que eu vou trabalhar. Sempre da mesma maneira, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar aqui desta mesma maneira por três vezes, tá? Vamos fazer assim, ó. Três florzinhas feitas da mesma maneira, com o mesmo contorno, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui no meu e já retorno com vocês. Fiz aqui minha primeira, pessoal. O que que eu vou fazer agora? Vou trazer o meu fio para a próxima flor. Trouxe meu fio para a próxima flor, agora vou fazer a mesma coisa nesta e nesta, tá? Vamos trabalhar por três vezes. Duas nós não iremos trabalhar agora, tá? Vocês façam de vocês e eu já retorno pra gente dar sequência. Finalizando aqui, pessoal, então, como eu falei pra vocês, trabalhei três flores. Meu fio ficou saindo aqui, ó. Vou andar por dentro das pérolas até chegar nesta pérola do meio aqui, tá? Agora, aqui, nós iremos trabalhar apenas estas duas pérolas número dez aqui, tá? Meia flor, correto? Nós já temos uma trabalhada, então, vamos trabalhar nestas duas. Meu fio está saindo aqui da minha dez. Qualquer um dos lados, tá? Vou passar aqui por dentro da quatro e vou subir aqui dentro desta dez. Vou trabalhar aqui o mesmo detalhe que fizemos nos outros, tá? Com seis pérolas de número três. Trabalhei aqui a minha pérola de número dez, preciso trabalhar esta outra aqui, tá? Então, vou andar com a minha agulha por dentro das pérolas até sair aqui, ó. Onde vou trabalhar novamente. Cheguei aqui, pessoal, na pérola onde eu vou trabalhar. Vim passando com a minha agulha dentro das pérolas e vou sair aqui na minha pérola. Vou pôr seis pérolas de número três na minha agulha. Vem aqui no meu trabalho, meu fio está saindo do lado de cima, vou subir por dentro dela novamente com a minha agulha. Ó, ficou assim e eu vou pôr mais seis pérolas. Coloquei as minhas pérolas e vou subir novamente por dentro dela. Vou puxar o meu fio e ficou assim. Ficamos com três flores e meia trabalhadas. Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês localizarem onde estamos no nosso trabalho. Esta quinta flor aqui, onde nós não trabalhamos, será a nossa flor do meio da trama, tá? Então, nós vamos iniciar o contorno dela. Vamos fazer esta parte de baixo e depois a outra lateral será somente repetição do que fizemos deste lado, tá? Então, vamos dar sequência. O meu fio ficou saindo aqui, ó, desta pérola que trabalhamos por último, correto? Então, vamos andar por dentro das pérolas para iniciar o nosso contorno. Passei por dentro desta pérola de número 10, vou descer passando por dentro da 4 e da pérola de número 10. Vou puxar o meu fio e agora vou passar por dentro destas duas pérolas aqui, ó, do miolinho. Temos seis pérolas, correto? Vou passar por dentro destas duas pérolas de número 4 aqui. Agora, vamos dar início ao nosso contorno. Ó, estou aqui, pessoal. Passei por dentro destas duas pérolas de número 4. Vamos pôr oito pérolas de número 3 na agulha. Coloquei aqui minhas oito pérolas, agora vamos estar contornando estas pérolas de número 10, tá? A nossa flor principal. O meu fio está aqui, ó, nesta pérola de número 4 do miolinho. Vou entrar aqui na próxima de número 4. Temos três, correto? Uma união de três pérolas. Uma, duas, três. Na do meio, tá? Vou passar por dentro dela de cima para baixo. Vou puxar aqui o meu fio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ficar assim. Vou passar por dentro da próxima pérola de número 4 ao lado. Ó, fizemos o contorno da primeira, ó. Podemos esquecer aquele restante da trama lá. Digamos que estamos trabalhando somente com essa florzinha. Contornamos a primeira número 10, vou pôr mais oito pérolas 3. Coloquei as oito pérolas, venho no meu trabalho e passo por dentro das quatro lá da frente. Das duas número 4 da frente. Vai ficar assim. Vamos contornar as quatro pérolas de número 10 restante, tá? Vou adiantar aqui, vocês vão contornar sempre da mesma maneira, com oito pérolas de número 3. Aqui, pessoal, antes de finalizar, eu vou retornar aqui com vocês, tá? Aqui temos a união das nossas flores, tá? Vou passar por dentro destas duas, da primeira e da do meio, tá? Ó, vou passar por dentro destas duas. Aí sim, eu vou estar contornando a última pérola de número 10. Agora aqui, vou passar por dentro destas duas pérolas de número 4, de onde saímos inicialmente, tá? Vou passar por dentro aqui das duas, deixa eu passar por dentro de uma de cada vez, senão vai trancar aqui. Passei por dentro de uma, vou passar por dentro da próxima e vou pegar aqui na minha agulha duas pérolas de número 3 do contorno que fizemos anteriormente, tá? Colocamos oito pérolas número 3, passei por dentro da 4 e peguei duas número 3 aqui na minha agulha. Agora, vamos estar fazendo a rendinha aqui da nossa flor. Vamos pôr três pérolas de número 3 na nossa agulha. Venho aqui no meu trabalho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Meu fio está saindo aqui, pessoal, ó, deixa eu ajustar aqui. Dessa pérolazinha de número 3. Vou, vou, deixo a primeira sem trabalhar, volto por dentro aqui da segunda novamente, pelo sentido contrário, e vou pegar a próxima. Vou puxar aqui o meu fio, e vai se formar a minha primeira cabecinha de Mickey. Agora, vou pôr duas pérolas de número 3. Vamos seguir com duas agora. O meu fio está aqui nesta pérola de número 3 da base, correto? Vou descer aqui, ó, por dentro desta pérola de número 3, viro a minha agulha e pego duas número 3 da base. Vai se formar, assim, a segunda cabecinha de Mickey. Vamos trabalhar desta maneira por toda a volta da nossa flor, tá? Duas pérolas de número 3. Vem aqui no nosso trabalho. Vou descer por dentro da pérola de número 3, viro a minha agulha e pego duas da minha base. Sempre desta maneira. Vou fazer esta toda com vocês, pra que não fique dúvidas, tá? Coloco duas pérolas. Desço por dentro da pérola de número 3. Viro a minha agulha e pego duas da minha base. Vou puxar aqui o meu fio. Vou dar uma adiantada e já retorno pra iniciarmos a próxima pétala. Terminei aqui a minha primeira pérola. Agora, vamos apenas passar por dentro das duas pérolas de número 4, que fica entre uma pérola e outra. Passamos aqui por dentro das duas de número 4, viro a agulha e já pego duas aqui, duas de número 3, pra dar sequência na próxima pétala. Feito isso, sempre que formos que vamos iniciar aqui, vamos iniciar com três pérolas de número 3. Depois, seguimos apenas com duas, tá? Vou iniciar mais esta com vocês. Depois, eu vou adiantar enquanto vocês fazem a de vocês, tá? Somente repetição. Então, venho aqui no meu trabalho, deixo a primeira de número 3 sem trabalhar. Volto por dentro da 3 seguinte, pelo sentido contrário, e pego a número 3 lá da frente. Ó. Puxo o meu fio e ficou assim. Coloco duas pérolas de número 3. Venho aqui no meu trabalho. Vou descer por dentro da pérola 3, viro a agulha e pego duas da base. Sempre desta maneira, tá, pessoal? Já retorno com vocês com a minha florzinha contornada. Finalizando aqui, pessoal, o contorno da minha flor, o meu fio ficou saindo desta pérola de número 3, correto? Agora, vamos andar com a nossa agulha até sair aqui, ó, nesta pérola de número 10, que é onde nós vamos estar trabalhando agora esta parte aqui, tá? Vamos trabalhar outra flor aqui nessa parte de baixo. O meu fio está aqui na pérola de número 3 do contorno. Vou passar por dentro da 4, viro a minha agulha e passo por dentro da número 10. Ó, vou passando por dentro das pérolas até chegar lá onde eu vou trabalhar. Vou pegar aqui o meu alicate. Saí aqui, pessoal, na pérola de número 10 do meio, ó. Estávamos trabalhando sempre na reta, correto? Agora, vamos trabalhar aqui, ó. Vamos pegar a nossa trama e vamos trabalhar nesta pérola do meio, tá? Estou saindo aqui na pérola número 10. Vou passar por dentro de uma das pérolas de número 4. Qualquer uma das duas, tá? Vou pôr aqui quatro pérolas de número 4. Coloquei as minhas quatro pérolas de número 4, vou afastar aqui pra vocês visualizarem, tá? É a mesma flor que trabalhamos lá do outro lado, tá? Meu fio está saindo desta pérola de número 4 aqui, tá? Vou entrar por dentro da próxima, pelo sentido contrário. Vamos fazer aqui o miolinho da nossa flor. Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar, por causa da rendinha capaz de atrapalhar um pouquinho, tá? Ficou assim. Agora, vou passar por dentro aqui dessas duas pérolas e vou sair aqui na pérola de número 4 ao lado. Já vou mostrar pra vocês. Estou saindo aqui, pessoal, ó. Nesta pérola de número 4. Vamos pôr agora na agulha uma pérola de número 10, uma de número 4, uma 10 e uma 4. Venho aqui no meu trabalho. Meu fio está saindo desta 4 aqui da minha base. Vou descer por dentro da pérola 10 e vou pegar duas da minha base, duas número 4 da base. Vamos fazer uma florzinha aqui, tá? Está ficando assim. Coloquei novamente as minhas pérolas, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Venho aqui na pérola de número 10, viro a minha agulha e pego duas 4 da minha base. Puxo meu fio e está ficando assim. Coloquei aqui as minhas pérolas, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Vou descer por dentro da pérola 10, vou passar por dentro das duas 4 aqui da base e vou subir por dentro da pérola de número 10 aqui da frente. Agora, vamos fechar a nossa flor. É a mesma flor que nós fizemos lá na lateral, tá, pessoal? Deixa eu puxar aqui que está enrolando. Pra fechar a nossa flor, colocamos uma 4, uma 10 e uma 4. Meu fio está saindo desta de número 10, correto? Vou entrar aqui na próxima, descendo por dentro dela. Deixa eu ver aqui que enrolou. Ó, ficou assim a nossa florzinha. Agora, vamos fazer o seguinte. Meu fio está saindo desta número 10, vou passar novamente por dentro da 4 aqui da minha base. Vou puxar, vou subir por dentro da 10. Nós vamos trabalhar agora os mesmos detalhes que fizemos aqui, tá? Então, eu vou andar com a minha agulha até sair aqui. Vamos trabalhar nas três pérolas que temos aqui embaixo, tá? Saí aqui na minha pérola de número 10, coloco as seis pérolas de número 3. Coloquei as minhas pérolas, o meu fio está saindo do lado de baixo, vou descer por dentro dela. Puxo o meu fio e coloco mais seis pérolas. Feito aqui a primeira pérola, vou andar com o meu fio e vou trazer aqui para a segunda. Vou fazer a mesma coisa nas outras duas e já retorno com vocês. Finalizando aqui, pessoal, a última com vocês. Coloquei as minhas pérolas e vou descer por dentro dela. Agora, vamos andar com o nosso fio até sair aqui, ó. Nesta pérola de número 10 da ponta, tá? Estou saindo na número 10, vou passar por dentro da 4 da minha base, vira a minha agulha e vou sair aqui, ó. Na minha pérola de número 10. Agora, aqui, nós vamos trabalhar a pontinha aqui do nosso trabalho. Vamos aplicar o cristal aqui. Meu fio está saindo da pérola de número 10, vou passar por dentro de uma pérola de número 4. Vou pôr na minha agulha uma pérola de número 3, um cristal e mais uma pérola de número 3. Meu fio está saindo aqui, ó, desta número 4, correto? Vou entrar por dentro da próxima pelo sentido contrário. Deixa eu focar aqui pra vocês visualizarem. Meu fio está aqui. Vou entrar por dentro da próxima, vira a minha agulha e saio novamente aqui da minha pérola de número 4. Vou virar e pegar a pérola de número 3. Vou puxar e ficou assim. Vou pôr agora aqui cinco pérolas de número 3. Coloquei aqui cinco pérolas de número 3. Vou deixar a primeira aqui de lado pra ficar a pontinha e vou descer por dentro da próxima. Vou puxar aqui o meu trabalho e vou pôr mais três pérolas agora de número 3. E vou descer por dentro da 3 e vou pegar a minha pérola de número 4. Olhem só, vou puxar aqui pra vocês visualizarem. E se formou este lindo detalhe aqui na pontinha do nosso trabalho. Agora, vou passar por... Estou saindo aqui, ó, na minha pérola de número 4, correto? Vou passar por dentro da pérola de número 10. Agora, vamos aplicar o nosso miolo da nossa florzinha. Vou pôr na minha agulha o meu cristal. O meu fio está saindo desta 10, correto? Vou entrar na 10 que está na reta. Vou passar aqui o meu fio. E vou ajustar aqui o meu cristalzinho. Olhem só que maravilha! Pessoal, aqui eu vou arrematar o meu fio porque ele está acabando, tá? E vamos dar sequência aqui na próxima lateral. Já retorno com vocês. Prendi aqui, pessoal, o meu fio. Vamos dar sequência aqui, pessoal, ó. Nesta pérola de número 10, correto? Viemos por este lado. Agora, vamos trabalhar nesta pérola de número 10. Vai ficar uma pérola no meio e vamos trabalhar aqui nessa lateral. Exatamente igual fizemos deste lado aqui, tá? Vamos trabalhar aqui quatro flores de renda francesa. Eu vou iniciar com vocês, depois vocês podem voltar o vídeo e fazer igual pra não ficar muito longo, tá? Meu fio está saindo da 10. Vou virar aqui a minha agulha e vou pegar uma pérola de número 4. Vou pôr agora quatro pérolas de número 4. Coloquei as minhas pérolas, venho aqui no meu trabalho, vou afastar aqui pra vocês visualizarem. Meu fio está saindo desta pérola de número 4. Vou entrar por dentro da 4 seguinte, volto por dentro da 4 de onde eu saí. Deixa eu pegar o meu alicate aqui que não tá querendo entrar. Vou puxar aqui o meu fio. Vou passar agora por dentro de uma pérola de número 4 aqui pra dar sequência na minha flor. Coloquei aqui na minha agulha uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Vou descer por dentro da pérola de número 10, virar a minha agulha e pegar duas pérolas 4 da minha base. Vou puxar aqui o meu fio e vou pôr novamente as minhas pérolas. Coloquei as minhas pérolas, a mesma sequência, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Vou descer por dentro da pérola de número 10, virar a agulha e pegar duas pérolas 4 da minha base. Vou puxar aqui o meu fio e ficou assim. Novamente, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Venho aqui no meu trabalho, desço por dentro da 10, deixa eu afastar aqui, pego as minhas duas últimas da base e já subo por dentro da 10. Vamos fechar aqui a primeira flor. Depois dessa, vocês vão fazer mais três e contornar da mesma maneira que fizemos deste lado, tá, pessoal? Somente repetição. E daí, eu volto pra gente fazer a aplicação do miolinho das nossas flores. Vou colocar uma 4, uma 10 e uma 4. Volto passando por dentro da pérola de número 10. Vou passar por dentro da número 4 aqui da minha base, viro a minha agulha e daqui vamos partir fazendo as nossas outras três flores. Sempre desta maneira, tá, pessoal? Já retorno com vocês com a minha traminha finalizada. Pessoal, finalizei aqui a minha outra lateral e amarrei o meu fio de modo que ficamos saindo aqui, ó, dessa pérola de número 10 da ponta, tá? Precisamos sair aqui para estar aplicando os nossos cristais. Ou a pérola de número 8, conforme você for utilizar. Vou colocar aqui o meu cristal na minha agulha, o meu fio está saindo desta número 10 aqui. Vou entrar na número 10 que está na frente. Sempre na mesma reta, ó. Vou ajustar aqui. E ficou assim. Assim, eu vou fazer no centro de todas as florzinhas. Sempre entrando na número 10 que está na frente. Ó. Vou fazer assim e vou ajustando aqui o meu trabalho. Coloco mais um cristal. Venho aqui na número 10 que está na reta. Deixa eu ajustar aqui. Vou pôr mais um cristal. E vou passar aqui por dentro da minha número 10. Agora, aqui nós vamos aplicar a nossa florzinha de acrílico, tá? O meu fio ficou saindo aqui, ó, nessa número 10. Então, eu vou entrar na número 10 que está na reta, tá bom? Depois que eu entrar nela, nós precisamos andar por dentro das pérolas até ficar aqui na mesma reta, tá bom, pessoal? Vamos aplicar a florzinha, então. Vou pôr a minha florzinha na agulha. E o meu cristal, aqui eu vou utilizar num tom diferente. Vou posicionar aqui no centro da minha flor, sempre segurando pra não ficar se mexendo a florzinha, tá? Vou deixar o cristal e volta apenas por dentro do buraquinho da pérola, da florzinha, desculpem. Vou descer aqui por dentro dela, vou puxar e vou entrar aqui, pessoal, na minha pérola número 10 que está na reta. Deixa eu ter que virar aqui pra vocês visualizarem. Ó, vou passar por dentro da pérola 10, vou puxar e assim ficou a minha florzinha. Agora, vou andar com o meu fio até chegar aqui na reta para aplicar a outra lateral. E este foi o resultado, pessoal. Olhem só que maravilha! Espero muito que tenham gostado. Façam que vocês irão vender muito com toda certeza, porque essa trama ficou um luxo, gente. Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários que com certeza irei responder vocês, tá bom, pessoal? Um abraço e até a nossa próxima videoaula! Um abraço e até a próxima!